Põe, põe, põe! Azardo, azardo! Tchê, tchê, tchê! Põe, põe, põe! Põe, põe! Malachi, malachi! Capiva outro passo, tõe, põe! Tchê, tchê! Tchê, tchê! Tchê, tchê! Põe, põe! Põe, 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 põe! Põe! guh! Tchê! Phõe! Malachi! Tchnee! Tchee, tchê! Põe! Põe, põe! Mev화�, põe! B universo Cara E destra 3 millones 3 Vai É 3 7 2 1 1 2 2 3 1 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL